e aqui está galera chegou eu vou mostrar vocês aí vou conhecer um boxe já cheguei até abrir aqui para só um pouquinho para ver se está tudo ok embalagem aqui também isso aqui eu vou mostrar a instalação esse aqui vou mostrar o funcionamento que é que eu vou mostrar vocês aqui agora aqui é o um não é o a cabeça da alavanca de marcha do carro que o meu quebrou mas vou mostrar vocês já como é que é feita a substituição aqui não sabe aqui e isso aqui que eu vou mostrar esse vídeo agora é isso aqui produto que chegou vou fazer um boxe vocês aqui mostrando que que vem como é que vem o funcionamento a montagem e também funcionando falou bom galera agora vou fazer aqui a abertura da do pacote aqui o produto eu tinha muita curiosidade de adquirir e ver como é que funciona porque somente pra gente que anda de moto eu acho que é interessante entendeu porque vem bem embalado ó tá aqui o que começou a caixa aí vem mais essa parte aqui que vem acho que terminais né para você encaixar na mangueira tem a mangueira que você vai ligar no minicompressor tem um cabo aqui que é para carregar o compressor e mais um manual que é todo em inglês não explica nada assim detalhe só mostra algumas coisas aqui no fundo mostra tudo em inglês como é que você bota para funcionar os encaixar os encaixes enfim certo deixa aqui de lado a caixa tem mais nada aqui também tem mais nada vamos ver aqui como é que vai ser então basicamente na caixa o que vem é o compressor bem embalado os terminais para você aqui eu tô vendo que você consegue colocar e colocar em uma válvula de pneu de pneu de carro moto enfim tanto para a válvula que é com câmera e sem câmera tem também um aqui um coisa para encher bola e tem mais dois aqui que eu acredito que pode encher outra coisa que você dizia o certo tá o cabo aqui é tipo c o terminal dele é tipo c para carregar você mostra que já é bem atualizado e a mangueira que eu acredito que aqui encaixa essa parte aqui encaixa no compressor e aqui a gente deve colocar no compressor e aqui a gente deve colocar aqui mas vamos ver vamos ver vou abrir aqui logo e para ver como é que é o que vai nos interessar vai ser realmente vai ser isso aqui isso aqui a gente encaixa aqui tá bem encaixado vamos ver que agora tira que agora o tá aqui tá aqui pra ligar pra ligar é aqui do lado eu vou colocar aqui a mangueira a mangueira coloca aqui certo tá tá bem preso pronto pronto isso aqui aqui tem outra é porque eu vi isso aqui eu não sei se é para deixar alguma coisa aqui assim porque na foto como vocês podem ver essa outra parte da mangueira fica aqui acho que tem que enroscar vou fazer isso aqui agora bom pra ligar a gente liga aqui do lado vocês vão ver que vai acender aí ele aqui tá marcando como se fosse para carro deixa eu ver aqui como é que é no botão da direita você pode mudar mudar mudei agora ele foi para moto a figura que aparece agora é moto se eu apertar mais uma vez ele muda mais uma vez e a figura que apareceu acredito que seja uma bicicleta se eu apertar mais uma vez ele aparece a figura de uma bola vem aqui pra cada figura ele aparece uma um valor diferente um PSI diferente aqui embaixo tá a bateria indicando que já veio até carregado eu acho que só tem esses modos então aqui que não aparece nada não mostra nada só o PSI enfim tá aqui ele tá marcando zero acho que fica ele fica padrão carro 32 mas aqui você consegue botar 36 35 e meio ele é de meio e meio ele muda de meio e meio Libra certo e funcionando ele tem um botão aqui no meio que vai acionar e aqui no canto direito nesse botão de cá o primeiro botão aqui do canto na verdade esquerdo né é é luz certo se precisar de um auxílio à noite ele vai precisar calibrar à noite meio escuro você aperta e ele vai conseguir iluminar bem interessante esse botão aqui do meio é pra poder ligar vou ver aqui agora ele faz uma zoadinha vai fazer uma zoada bem forte sentindo aquele dedo é bem forte mesmo interessante mesmo lembrando que esses produtos eu deixo sempre o link na descrição você vai achar um link na descrição que eu compro acho um preço bem interessante e a qualidade também eu olho também a caixa na qualidade e aí tá na descrição pra quem quiser tá adquirindo tá é só chegar lá e conferir achei interessante ele é eu vou testar vou colocar na na moto ou até no carro mesmo eu tô com um pneu que tá baixando eu vou colocar e vou ver é fazer esse teste segundo eu soube que ele consegue calibrar dois pneus por completo se o pneu estiver bem baixo ele consegue encher dois pneus com uma carga de bateria então acredito que seja bem interessante eu vou fazer esse teste e vocês vão acompanhar com a gente certo mas comenta aí o que que você acha essencial tendo isso aqui no carro tendo a moto eu resolvi comprar porque como a gente viaja então eu comprei um kit de macarrão chamando macarrão vou deixar uma imagem pra vocês verem o que que é que é se cada pneu furar né a gente fazer o reparo só que se tiver no meio da estrada o pneu furar você consegue fazer o reparo mas e pra encher como é que faz certo então aí eu resolvi comprar isso aqui acho que vai ser ele até desliga aqui pra acho que pra economizar a bateria eu não tinha desligado aqui vou desligar aqui agora mas eu resolvi comprar porque achei em segurança a moto não tem step né e você pode estar no meio de um como fiz uma viagem recente agora rodei quinhentos e cinquenta quilômetros mais ou menos e teve um trecho que eu peguei de cinquenta quilômetros entre um posto e outro então se for o mesmo caminho aí vai ficar na mão tá é isso aí então galera eu espero que vocês tenham gostado deixa o joinha deixa o joinha aí que ajuda muito a gente não esquece não é só clicar ali que só faz ajudar a gente para você não custa nada tá se você não inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações em um outro vídeo eu vou mostrar a vocês eu testando esse equipamento aqui eu vou ver se eu vou encher ou o pneu da moto ou do carro e vocês vão ver na prática ele funcionando certo lembrando que eu sempre deixo o link na descrição desses produtos que eu sempre estou adquirindo para quem quiser estar comprando também valeu é isso aí eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo falou e vocês vão acompanhando com a gente aí e aí